Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não pode, não pode, não pode, não pode Segura, segura Deixa para esse peixe Está ligado Deus é macio Eu sou mais caralho Dao Na baleia Dian entende O arena é a rua Su kalo A CIDADE NO BRASIL 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 o 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 reage o 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